E como é que é maninhos, estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal Maninhos, desta vez o vídeo que eu vos trago para além de ter que ser bueda rápido pessoal É para sinceramente eu falar um bocadinho acerca desta merda que se passa no mundo Vocês já estão a ver o que é que é a guerra da Rússia com a Ucrânia pessoal É uma coisa que me revolta bastante a esta situação Eu vou tocar aqui em dois pontos muito importantes Que para já pessoal esta guerra foi sem lógica nenhuma Simplesmente foi porque deu na cabeça ao Vladimir Putin Eu quero guerra e vou armar guerra com a Ucrânia E foi justamente isso que aconteceu pessoal As coisas estão muito feias mesmo para a Ucrânia e para a Europa em geral Para a União Europeia porque se isto avança para lá não é A União Europeia vai ser muito afetada pessoal Nós estamos muito mal no meio disto tudo Portugal no meio disto tudo ainda é o país está melhor não é Porque vocês já sabem que para a Rússia entrar só podia entrar por mar Ou por via aérea não é Não por terra não dava Pessoal mas serando isto de parte o que eu quero tocar neste assunto O foco disto mesmo Pessoal quer dizer que isto é repugnante é tristíssimo pessoal É aquilo que está a dar nas notícias na televisão portuguesa e mesmo no resto do mundo Pessoal é engraçado que estamos todos os países contra a Rússia Como é lógico até eu que estou contra a Rússia Pessoal incrivelmente temos Eu vou tocar aqui num assunto pessoal que muita pouca gente sabe Mas pessoal vocês sabem quem é que é um grande amigo do Vladimir Putin Querem que vos diga quem é? Ou se não vão acreditar não é? Mas eu vou vos contar É nada mais nada menos do que ninguém do que o pai do Nikita Mazepi pessoal Pois é pessoal eu não estou a brincar mesmo com aquilo que estou a dizer É realmente verdade e é muito sério O pai do Nikita Mazepi o Dmitry Mazepin é amigo Vejam lá vocês bem É uma pessoa bastante próxima do Vladimir Putin O que é terrível para o filho Que já se fala pessoal Que o Mazepin pode sair da Fórmula 1 ainda este ano Pode ser substituído pelo Pietro Fittipaldi pessoal Porque o carro da raça pessoal Eu até era para ter tocado neste assunto no vídeo 1 à parte Mas pronto depois eu faço mais talhado Vou só dar aqui um resumo rapidão Pessoal o carro da raça já está sem patrocínios russos Já não tem nada russo O carro está completamente branco Pessoal passando para terminarmos este videozinho rapidinho Porque eu tenho muito pouco tempo Pessoal é assim Eu estou bastante indignado com esta cena da relúcia pessoal Não havia necessidade Isto foi uma guerra causada sem qualquer tipo de lógica Porque não faz sentido Percebem É uma daquelas guerras que não tem sentido nenhum Em ser Não tem lógica porque Pessoal é nada mais nada menos É a minha opinião É a minha maneira de ver as coisas É eu acreditar Que nada mais é que A Ucrânia Tem urânio Tem ouro Tem gás natural Coisa que a Rússia não tem E seria esse um dos motivos Digo eu não é? É só eu a falar a minha opinião pessoal Mas pessoal Se há coisa que me mandar deixar bastante triste E já sinceramente Eu sensibilizo-me bastante com estas coisas pessoal É as famílias ucranianas A sofrerem A estarem cá em Portugal E muitos deles estão em Portugal não é? Portugal Espanha Na França não é? Em todo o mundo pessoal Não está tudo Ucranianos espalhados pelo mundo todo Mas cá em Portugal tem bastantes E é muito triste Vocês veem na televisão Os ucranianos a chorarem E a pedirem para o Putin Parar com esta merda Que não tem lógica nenhuma O que só prova que ele é um doido Um completo lunático Ele é um... É maluco mesmo pessoal Ele é uma pessoa... Ele é doido da cabeça né? Ele é mesmo doido E é capaz de tudo Para conseguir aquilo que quer E pessoal Nada mais que se passa aqui Que a notícia que eu vou passar aqui também agora É que a Rússia Já está a chegar Já tarda nada Já está na capital Da Ucrânia né pessoal E já passaram Já passaram Chernobyl Já passaram tudo Pessoal É incrível E o que mais me dói No meio disto tudo É saber que estão... Que temos... Que existem cidadãos nossos De Portugal Lá Derretidos na Ucrânia Sem culpa nenhuma né mano? É uma situação muito triste Que eu sinceramente Dói-me bastante E por isso eu fiz este vídeo Eu se calhar até vou fazer um vídeo mais detalhado A falar do Senado Mazepim Porque este vídeo Nem era a propósito disso Mas dei-vos a notícia a meio Porque tinha mesmo que ser Pessoal Isto é uma situação Que Para mim Não é que eu considero isto Uma terceira guerra mundial Entendem? Mas considero sim Um... Um ato do Vladimir Putin A mostrar A mostrar-se Percebem? A mostrar aquilo que é Mas pessoal Eu espero que a Ucrânia Ganhe esta batalha Porque Eles merecem Olhem que eu sou uma pessoa Que Não é gozar Mas dá-se bastante a graça Da maneira que eles falam Aquela maneira Que ele falar ucraniano Sabem? Mete bastante a piada E eu sou uma pessoa Que gosto da Ucrânia Não vou mentir Gosto do país da Ucrânia Não só pela história que eles têm De Chernobyl E tudo mais Sempre fui bastante curioso Com esse assunto de Chernobyl E estou bastante triste Com esta situação pessoal E de facto estou Estou a expressar aqui a minha opinião Neste vídeo Porque é uma situação Que não é nada bonita Não tem lógica Não tem fundamento E simplesmente lhe Foi mais ou menos assim Apeteceu Pessoal A primeira guerra Que aconteceu entre a Ucrânia E a Rússia Pelo menos que eu saiba Que eu tenho esse conhecimento Foi em 1941 Para vocês entenderem Não sei quantos anos é que isto foi Agora está a acontecer Não passa outra coisa na televisão Pessoal É tanques É coisas do género É tanques a entrarem Eu até vou falar aqui Uma coisa que me ia esquecendo Houve um ucraniano Pessoal Que fez algo muito inusitado E de muita coragem Que se meteu à frente De mais de 5 tanques 5 camiões tanques Não sei se é camiões tanques Daqueles camiões blindados Que eram russos Ele meteu-se à frente Um ucraniano Meteu-se à frente De 4 ou 5 camiões blindados russos Para tentar parar As tropas russas Mas Eu Pessoal Isto foi visto mesmo agora Na televisão Estava a almoçar Estava a ver Que eu tenho lá Aqui a pouco vou trabalhar Como vocês já devem ter percebido Foi eu estar com esta pressa toda E pessoal Eu espero que Que esse senhor Não se tenha aleijado Nem mesmo morreu Porque se não Mas Eu acho que não Acho que as tropas se desviaram Por isso Felizmente Pouparam-me a vida Pessoal Eu estou bastante indignado Com esta situação Desejo o mal todo ao Vladimir Putin Porque ele não teve motivo nenhum Para fazer aquilo que está a fazer Ele nada mais está a causar Uma terceira guerra mundial Mundial Entre muitas aspas Porque não é mundial É uma guerra entre dois países A Ucrânia e a Rússia Mas nós sabemos Que a Rússia tem muito mais poder Que a Ucrânia E é isso que me dói É eu saber que a Rússia Tem muito mais poder Não só financeiro Mas acima de tudo militar Que a Rússia tem mais De dois milhões De tropas Em reserva Em reserva Em espera de entrar em ação Percebem? Por isso vejam lá a quantidade De gente Que está na Rússia A quantidade de tropas É para vocês terem noção pessoal A Ucrânia nem tem metade disso Mas vi uma notícia pessoal Que eu estou a relatar Aquilo que vi também Agora na televisão Enquanto estava na hora Minha hora de almoço Pessoal estou a relatar Que também vi Um jato A abater a Ucrânia A Ucrânia Um jato ucraniano Um caça ucraniano A abater Um caça russo Uma imagem inacreditável pessoal Um pega-pega Uma coisa absurda Foi Para mim já foi Para mim já foi Uma vitória ucraniana né Ver um Um russo a morrer ali né Pessoal E é isto Não sei se tenho Mas alguma coisa a vos dizer Porque isto é algo Que é repugnante mesmo Para eu falar É triste Às vezes até Caia lá gramas nos olhos Eu não vou mentir pessoal Eu ontem Estava no trabalho E sinceramente emocionei-me Ouvindo aquilo que vi Porque é É uma situação Que é muito triste E que muito infeliz mesmo pessoal Ainda vai durar muito tempo Pessoal O grande prémio da Rússia Também foi cancelado ok Para contextualizar Um bocadinho mais o assunto Como já é de estar à espera A Fórmula 1 Nem queria cancelar O grande prémio da Rússia Isso era uma Completa loucura Se não o fizessem E o Vettel já afirmava Que não ia correr O grande prémio da Rússia Mesmo que ele acontecesse O Vettel E o Verstappen Também não iam correr Agora o resto pessoal Não sei Mas acabou por ser Mesmo agora cancelado O grande prémio da Rússia De Fórmula 1 Não vai acontecer este ano Por isso É bem provável Que a pista Não esteja presente No calendário Mas mesmo assim Se calhar o jogo já está mais pronto Por isso é que eu não sei Não é pessoal Mas que não vai acontecer Não vai Maldinha Eu não sei mais o que dizer Sobre este assunto pessoal Estou tristíssimo Eu não tenho mais tempo Para gravar Por isso é que eu não faço um vídeo Muito mais longo Mas claro que isto não vai acabar por aqui Isto ainda vai durar muito tempo Então pode ser que ainda saia mais vídeos no canal Acerca disso Pessoal Para o pessoal que está na Ucrânia Pá Um grande abraço Muita força Porque vocês merecem E mesmo Russos Que Que estão contra o Vladimir Putin Sinceramente Acho que fazem Fazer mais que a obrigação de vocês Que são russos E estão contra o Vladimir Putin Quem viu o vídeo pessoal Quem vê o vídeo Que não é português Que não é espanhol Que não é francês É russo e ucraniano Um abraço Um grande abraço Para os ucranianos Que merecem todo o apoio Dos portugueses E de todo o mundo Exceto O país O Vladimir Putin Pessoal Eu digo Eu se fosse eu O Vladimir Putin Morria na hora Mas pessoal Para os russos Que estão contra o Vladimir Putin E que estão Indignados com esta situação E também estão na Ucrânia A tentar ajudar os ucranianos Muitos russos Eu sei que estão Que estão contra o Vladimir Putin Para esses Um grande abraço E muita força E para a malta ucraniana Que viu o vídeo Não sei Não sei se a internet Lá ainda está funcional Mas pessoal Se tiver Quem está a ver este vídeo Maninhos Um grande abraço E muita força Muita coragem Que vocês vão superar isto E acima de tudo Vocês vão ganhar Ao Vladimir Putin Ok Maninhos Pessoal obrigado a quem assistiu o vídeo Um grande abraço a vocês Porque vocês merecem Ok Maninhos Isto é um assunto Muito sensível para mim Por isso é que eu estou assim Tão emocionado também De falar o vídeo Ok meus amigos Um grande abraço pessoal E até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau